As vezes a gente tem ideias, né, boas ideias na sua cabeça, mas quando você às vezes pensa que vai conseguir colocá-las em prática, vem os primeiros obstáculos. E as pessoas que não perseveram, elas desistem, já naquele primeiro obstáculo você já para e acha que vai ser impossível, né, e nada é impossível. Era uma instituição que estava começando e tinha todo aquele clima de conquistas e de vencer esses desafios. Então isso me deixou muito animada, o que me surpreendeu que eram várias pessoas de várias áreas. E isso fez uma composição da equipe muito forte e todos trabalhavam muito pelo sucesso que a Unicuassu estava tendo. Que tinha um retorno da sociedade, da procura pela Unicuassu, e isso motivou muito. E junto com isso foi crescendo também a expectativa da população. E a expectativa de novas pessoas numa nova empresa que se instalava em Nova Vitória, que oferecia uma grande quantidade de trabalho. Tanto é que a gente começou a trazer professores de fora, a juntar com os professores daqui da cidade, as experiências diferentes. E tudo isso foi dando uma cultura e um perfil diferente para a Unicuassu, de formação de profissional. E a partir daí ela começou a crescer de fato, né, mas com esse compromisso dessas pessoas, né, dos que vieram de fora e principalmente os que moravam em Nova Vitória, que acreditavam na região e continuaram a fazer isso. A Unicuassu, ela revolucionou a minha vida. Profissionalmente, onde me deram espaço e condições de crescimento. Pessoalmente, transformando também a vida da minha família, né, eu hoje tenho uma condição de vida muito melhor, graças ao emprego, né. É bom que eu tenho, consolidado. Então, assim, ela é parte de mim, sem nenhuma demagogia.